E aí meus amigos, tudo bem? Começando um vídeo aqui. Expedição Solar é um projeto que eu idealizei para conhecer um pouquinho da história da energia no mundo. Como nós estamos hoje e como a transição energética vai fazer parte da vida de todos. E qual é o futuro da energia. Para isso, eu tenho grandes convidados aqui do meu lado. Peter, da Tesvolt. André, da SMA. E o Ramon, da E-Solar. Todos os fabricantes alemão, mas com uma operação muito grande no Brasil. E trazendo muita qualidade e experiência de um mercado que já há anos já sabe como fazer muito bem a história. É isso, né? Sejam bem-vindos. Prazer estar aqui com você, Ricardo. Novamente. Prazer, Thiago. Bom, começo do ano, a gente sabe o quanto é desafiador querer ser um produtor de energia, falar de geração distribuída, falar de dar poder para o consumidor, controlar a sua própria produção e quanto isso é benéfico para toda a humanidade. Uma sociedade toda ganha com a descentralização do poder de gerar a sua própria energia. Mas a gente sabe que se a gente pegar a história e analisar, a gente vê o quanto também pequenos querem deter todo o controle do poder da geração distribuída, da geração de energia, vamos dizer assim. E quanto isso não é bom para a humanidade. E a gente vê isso acontecendo agora. Nossa, quanto traz benefícios à geração distribuída, o poder de descentralizar, de dar o poder para cada um escolher quanto quer gerar de energia. E a gente vê que às vezes trava na questão da lei. A lei, ela nem sempre é para todos. Ela começa a tender para um lado. E aí, o que eu falo é, a tecnologia, ela vai dar um praço à frente sobre isso? O que vocês acham? Acho que sim, Ricardo. Acho que a tecnologia, ela lança um padrão e depois todo mundo corre atrás. A gente vem buscando soluções para melhorar a nossa qualidade de vida. Isso que faz o ser humano ser tão interessante. Que a gente, através de tecnologia, atingiu um nível incrível de qualidade de vida. Multiplicamos a nossa expectativa de vida e não vai ser diferente. Eu acho que é mais um desafio. A gente já vem enfrentando desafios aí desde o começo. O que a gente pode ter certeza é que cada vez mais a gente vai ter valor agregado nas nossas soluções tecnológicas. Para que o mercado continue pujante e empoderando os nossos micro, mini geradores, que é tão importante. Como que funciona hoje, Peter? Você está bem atento ao mercado internacional. Hoje, o Brasil, ele tem que mudar um pouco a questão de o que é certo, o que é errado. O que deu certo, o que não deu. O que você pode falar sobre isso em termos de pagar, remunerar a distribuição, armazenar. O que é sensato ser feito. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Estou aqui reunindo com vocês. Um forte papo, sempre agradável. Eu acho que é prazer na questão da segurança jurídica. No caso do storage, ele é tão versátil. Os benefícios são tantos para quem investe, investe nessa tecnologia. Acho que é uma questão de remunerar quem armazena a sua energia, seja injetando na rede, por exemplo, para ajudar as concessionárias a melhorar a qualidade do seu serviço. Então, assim, de estar enxergando o storage como uma ferramenta para ajudar o Brasil a superar os seus desafios. Já sendo um grande líder mundial dos renováveis, tivemos acho que 92% da energia gerada no Brasil foi renovável. Então, assim, é um exemplo para o mundo. Então, fazendo inovação, engenharia alemã, para ajudar a fomentar e empoderar cada vez mais, seja o setor privado, seja o público, eu acho que nós, como parceiros aqui hoje, podemos estar contribuindo bastante, trazendo conhecimento, seja com a capacitação, temos as academias, as empresas que estão transferindo conhecimento. Inclusive, pensando na questão de segurança das instalações, o mercado tem visto aí alguns desafios das cozinhas fotovoltaicas, e tem que levar isso muito a sério. A segurança de quem está ali trabalhando para ajudar a resolver o problema de energia, tem que ser o número um. Então, a questão da eficiência, a questão da segurança, a indústria alemã sempre foi realizada por isso. Então, nós queremos trazer isso daí, ajudar a balizar o mercado de storage particular com qualidade, seguindo normas internacionais, e dessa maneira ajudar o Brasil a aprender com a experiência de outros mercados, como o americano, como o alemão, o australiano, e dar um salto. Já temos a lei da direção distribuída, que já menciona o storage como uma fonte despachável. Então, estamos indo na direção certa. Mas é claro que uma vereda desafiadora, mas juntos, como o nosso setor, nós podemos superar e até nos surpreender com aquilo que a gente vai alcançar. Acho que o crescimento dos renováveis no Brasil, em particular do fotovoltaico nos últimos cinco anos, é um espetáculo. Então, o Brasil é exemplo e pode continuar a ser exemplo para o mundo nesse setor. Como um jogo de checkmate, Ramon, a gente sempre dá um passo e depois o outro lado dá um passo. Quando eu falo outro lado, é assim, como você enxerga o papel hoje dos distribuidores, dos produtores de energia? Porque esse papel está mudando muito. Antes era um mercado único e centralizado, onde nós não tínhamos opção. Só consumir daquele distribuidor. Hoje a gente tem a opção de nós sermos a fonte geradora, mas ainda continuar usando a distribuidora para levar a energia de ponto A para ponto B. O que você enxerga sobre isso? O que você considera que seria interessante para a evolução de uma sociedade que acontecesse? Bom, a tecnologia é libertadora, né, Ricardo? É isso que a gente vê acontecer. Então, hoje existem várias opções para você consumir energia de várias fontes diferentes. Tudo graças ao avanço da tecnologia. Então, todos esses desafios que a gente passa, que a gente vê, inclusive alguns burocráticos às vezes, eles nunca superam a velocidade de avanço tecnológico. Assim, a gente pega os módulos, por exemplo, a gente já está numa nova transição de novo de tecnologia de PERC, que vai para a NITAI, que provavelmente já vai para a heterojunção também. E o que acaba acontecendo é que a tecnologia vem para melhorar a vida das pessoas. E trazendo isso com a durabilidade, com a confiabilidade que diversos fabricantes vão estar entregando, o cliente final vai ter mais opções e mais benefícios. Então, dentro do cenário hoje, quanto mais a gente avança na direção de uma integração do sistema elétrico, isso passa por armazenamento, passa por sistema de gestão de energia, passa pelas fontes geradoras, solar ou eólico, mais qualidade de vida a gente vai acabar gerando, mais eficiência, que é a palavra-chave aqui. Então, no Brasil, a gente tem alguns cenários diferentes que a gente encontra para geração distribuída, para geração com turbidização de armazenamento, para o agrovoltaico, por exemplo, que você pode usar módulos para fazer plantação, pode combinar com um grupo de armazenamento também, para fazer essa geração em local isolado. Então, acho que a mensagem real é essa. A velocidade que a tecnologia avança e as opções que nós temos hoje trazem essa liberdade para o mercado. E não há como refrear a tecnologia. A velocidade de avanço é sempre maior. Como aconteceu com a internet, com a comunicação, se a gente pegar, comparar como nós nos comunicávamos na década de 90, era precário hoje com a velocidade e as opções que nós temos. Hoje eu posso mandar um arquivo em questões de segundos via WhatsApp. Antes eu tinha que ter um fax, o André ter outro e eu mandar um arquivo para ele por fax. Sabe que hoje em dia eu me pergunto como é que a gente conseguia marcar os compromissos e se encontrar porque... Não tinha uma agenda digital. Hoje em dia a gente é tão dependente da tecnologia que eu nem me lembro mais. Para a gente falar da digitalização. Muito mais fácil. Facilita tudo. Melhora a nossa vida. Claro, consome tempo também se estiver usando digital. Você vê o quanto mais a gente faz com o nosso tempo hoje em dia. Exato. Muito mais produtivo. Pegar uma referência. Quando os mercados são centralizados em poucos operadores, nunca isso foi benéfico para a sociedade. Centralizar a produção de alimentos, centralizar... Quando a gente dá esse poder de descentralizar a produção, a gente consegue gerar uma riqueza muito maior para todos. Isso tem acontecido. E isso claramente incomoda quem está no topo. Quem está ganhando muito com a energia. Quando a gente fala, vou criar uma hidrelétrica gigante. Ok. Mas às vezes o impacto ambiental, a perda de energia do ponto A para o ponto B é tão marcante que por que não investir em outras frentes? Usinas locais, onde a gente não tem tanta perda. Assim foi quando também a questão do nuclear, quando quase estourou uma usina nuclear dentro dos Estados Unidos. E é desabilitar três estados. Isso chegou a um ponto muito crítico, quase o ponto de acontecer um grave acidente. E a gente fala as opções que a gente tem hoje. A gente tem opções inúmeras de geração, só que a gente tem que ter também o apoio para conseguir transmitir essa energia sem barreiras adicionais, vamos dizer assim. O mais interessante é que hoje a gente faz tudo isso sem correr o risco de segurança, quer dizer, com segurança, com confiabilidade. A gente faz tudo isso sem agredir o meio ambiente. Então existe ainda esse lado, como a evolução realmente traz tudo isso. A gente consegue agregar rendimento, eficiência, produtividade com a não agressão, a preservação ao meio ambiente e gera um cenário muito mais sustentável do ponto de vista de humanidade mesmo, de sociedade das pessoas. Quero até complementar a sua ideia, Ramon, porque a notícia que vem a gente é má notícia. Normalmente tem aquele jargão de que boa notícia não é notícia. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente se nutre de informação e buscar, porque tem muitas boas notícias. Ir atrás das informações, tem que encontrar o que a humanidade está cultivando uma evolução constante. Isso é o alimento para o nosso espírito, para a gente sair. Obviamente a maior parte do ser humano é resistente a uma doença. Isso seria da gente sem alguns malucos que são pioneiros, inovadores. Então todo mundo tem essas posições incríveis. Eu acho que o nosso setor é recheado de pessoas assim. Para mim é um prazer estar participando, estar com o alimento com essas pessoas. E é muito legal ir atrás das boas notícias também. Com certeza. Você quer complementar? Olha, a questão do GD, pensando em América Latina hoje, GD versus geração centralizada, o custo de você investir em toda uma rede de transmissão, caríssimo, são bilhões de tão, se vê hoje um crescimento muito forte de América Latina é justamente o investimento em GD, porque você reduz o custo para o Estado, acelera o atendimento às demandas de suas populações. Levando energia renovável. Por exemplo, você tem uma bacia amazônica. Aproveita os rios para bloquear pequenas PCHs com a usina fotovoltaica, insere o sistema de relacionamento de bateria, reduz a utilização de gerador a diesel, como consequência, reduz o custo de subsídios, de combustíveis fósseis, reduz emissões de gases poluentes, no caso da Amazônia e dos pombões do mundo. Então, assim, transformação, tecnologia e inovação, ela é mais do que necessário para qualquer nação poder se desenvolver de forma sustentável, se o Brasil, como signatário das 17 metas de desenvolvimento sustentável da ONU, tem sim o compromisso de ir nessa direção. Então, acho que todos nós aqui estamos empenhados em ajudar o Brasil e o mundo. muito recompensador. Muito recompensador. É muito recompensador saber que a gente está ali fazendo aquele nosso pedacinho, desse ambiente todo. Aqui é um ambiente de respeito à natureza, de respeito às pessoas, de evolução tecnológica. E que, pessoal, não tem como frear mais. O mundo vai por esse caminho. Isso já está decidido. Não há como se frear. Então, acordo feliz todo dia de poder fazer a minha parte, o meu pedaço nisso. Exatamente. A cada projeto a gente está ajudando a fazer essa transição, fazer essa transição para o mundo verde, onde a gente vai ter mais liberdade, mais eficiência econômica, como o Peter colocou muito bem, porque ajuda a gerir recursos e conecta de novo com o ponto do André sobre eficiência. Então, tudo isso, essa sopa de letrinha, está conectada nesse ambiente e nesse mercado que a gente faz parte, que a gente está ajudando a construir todo dia. Obrigado. Obrigado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma